O que aconteceu de repente? Então, vamos voltar ao router, não importa se vocês fecharam a máquina, se não apagaram, não tem problema. Ou seja, o mesmo usuário, a mesma senha, tudo isso deve ser válido. Então, não precisam fazer o login novamente no laboratório, mas vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, novamente é o mapa do laboratório, clicam aí no router e entram. O que vamos fazer aqui é executar o mesmo comando que tínhamos executado hoje para visualizar o estado do prefixo. Lembrem que fizemos o trace, tínhamos muitos saltos ou hops. No momento dado, sofremos um ataque que fez com que o caminho da informação mudasse. A informação foi para outro lugar. Agora, visualizamos o estado da tabela BGP e do prefixo com o comando show. Lembram do prefixo? Vejam agora, 2.803, 9.9.10, 8.000, 2.2.1. Qual é o sistema autônomo que está originando o prefixo? 6.5002, 6.435, 6.435, 6.435, que é o que tem o ROA criado, por isso tem o estado válido. Agora, o 6.5002 é que está gerando, veja o estado de validação do RPKI. O que quer dizer isso? Microfone, por favor. O SN65002 é o proprietário. Sim, o SN65002 não é o proprietário, não é quem tem autoridade sobre esse prefixo, não é quem criou o ROA e não existe um ROA que autorize a publicação desse prefixo pelo sistema autônomo. Então, aparece aí identificado como não válido, inválido. Qual era a pergunta que você queria fazer? Depois ou agora? Não, agora é só mencionar que eu tive que fazer o trabalho sujo. Vamos ver que tipo de ataque é. Alguém tem ideia, faz ideia de que tipo de ataque nós realizamos agora? O sequestro de rotas, o que a Silvia disse, bom, disseram que é mexicana, então vai sequestrar. Sempre a culpada, Silvia. A Silvia, no seu sistema autônomo, que é o número 2, nº 652002, ela gerou uma publicação desse prefixo. A publicação que a Silvia gerou era mais específica do que a publicação que abarcava o prefixo. Quando nós fizemos o trace, no início, dissemos que não estava alocado a nenhum dispositivo. Era parte de uma rede que estava sendo publicada na internet pelo router do LACNOG, que tem esse ASN, tem o ROA correto com o estado vale. Então, ela designou esse prefixo como a interface do seu router e gerou a publicação BGP. Então, que máscara tem, em versão 6, esse prefixo? Qual é a... Essa é a pergunta. Vale uma cerveja grátis no coquetel? Bom, uma cerveja ou duas grátis. Qual é a máscara? Barra. O original tinha 34. Os dois estão certos. Não estão falando no microfone, não podemos ouvir. Está muito bem o que disseram. Essa resposta vale um chamui? Não, já vamos fazer outra pergunta. Sim, dá de presente para ele. Que vem aqui, temos um prêmio. Era mais do que a cerveja gratuita no coquetel. Eu também posso receber um. Ele respondeu primeiro. Bom, nós temos dois mais. Dois mais, vamos ter duas perguntas mais e aí vai complicar. O original, como disseram, é barra 34. Esse é mais específico, ganha em especificidade. E é o que fica instalado na tabela BGP, com o caminho ou barra válido. E como estamos validando o RPKI originado pelo sistema autônomo não autorizado, fica como inválido. Vou mencionar uma coisa que alguém perguntou. Eu não lembro quem foi. Não sei se está aqui presente. No intervalo, alguém me perguntou se eu fizer isso, tudo isso que vocês fizeram aqui. Se eu fizer isso na minha rede. Assim, na verdade, instalo um validador RPKI, conecto o meu router. E eu começo agora, por exemplo, um validador RPKI, aparece uma coluna nova com estado de validação. Todos os que são inválidos começam a filtrar, ser filtrados pelo router e começam a descartá-los? Não. A resposta é absolutamente não. O fato de conectar o router a um validador RPKI só faz com que o router comece a acrescentar informação na tabela BGP, indicando o estado de validação de cada prefixo. Mas não vai fazer nada mais com essa informação. Não vai filtrar nada. Para que o router comece a filtrar, é preciso querer configurar filtros e configurá-los de propósito. Então, essa não é uma boa ideia. Ou não é uma boa ideia instalar o validador RPKI para ter informação na tabela BGP. Sim, é uma excelente ideia, porque na hora de ter um problema, quando há um problema, para todas as rotas que eu tenho na tabela BGP, agora eu posso ver o estado de validação. Se eu tiver um problema com uma rota, por exemplo, está indo por um caminho que não deveria, está inválido, por exemplo, eu digo, opa, estão sequestrando a rota. Aí eu decido o que eu faço, se eu filtro, se eu não filtro. Mas, em princípio, é informação muito útil para depurar problemas, resolver problemas. Então, eu não faço nada com essa informação, só informa. Mas, se você coloca um filtro, sim. O que faremos agora, então? Vamos configurar. E como queremos, agora sim, vamos fazer algo com essa informação. Configurar um filtro BGP com base no estado de validação, que vai procurar eliminar da tabela BGP todos os prefixos inválidos. Se eu elimino da tabela BGP os prefixos inválidos e ficam alguns válidos, mesmo que sejam menos específicos, bom, se eu elimino o inválido e eu tenho um menos específico que é válido, eu vou mitigar ou corrigir o problema. Então, é isso que vamos tentar fazer agora, com a configuração a seguir. Ok. Então, como... Vamos configurar, então, o filtro BGP até um estado de validação. Vamos entrar no nosso processo de BGP, vamos compartilhar. Vamos entrar no nosso processo de BGP. E agora sim, vamos atrás do filtro dentro da família do IPv6. Copiamos, colamos. Aplicamos, então, o filtro. Agora vamos revisar. Vamos ver como aparece o nosso prefixo com o show BGP Unicast. E o IP desse segmento que foi sequestrado. E já não continua aparecendo. E continua aparecendo como inválido? Eu vou mostrar aqui, porque a gente agora entende por que não funciona com a Silvia. Ela não fez nada errado. Mas ela é a que está sequestrando, está sequestrando a rota, então, não vai mudar nada se coloca um filtro IPv6. Mas eu vou fazer aqui no meu equipamento e vocês façam no de vocês. Compartilho aqui. Apliquei o filtro. Apliquei o filtro, executei o comando. Vocês devem fazer a mesma coisa. Vocês podem copiar e colar também do terminal, mas onde diz Router BGP 65XX, lembrem de trocar esse XX pelo número do sistema autônomo de vocês. Então, eu fiz o show BGP novamente, estava inválido. Vamos ver agora. Qual é o sistema autônomo que está originando o prefixo? Depois da aplicação do filtro, qual? O original, 64-135. E agora o Estado voltou a ser válido, porque está sendo originado pelo sistema autônomo que é autorizado pelo ROA. Se vemos a configuração do router, fazemos um show run. O filtro que aplicamos com esse RootMap, o RootMap se chama RPKI. O que ele faz? Nós tínhamos colado no início, quando começamos com o laboratório. O RootMap RPKI faz duas coisas. A gente faz um match com a que permite 10. Vou subir aqui para que vocês vejam bem. RootMap RPKI permite 10. Match RPKI valid. Set Local Preferences 200. Como se lê isso? RootMap RPKI. A primeira coisa que vai tentar fazer é um match com os prefixos válidos. A gente vai percorrer a tabela BGP. Todos os prefixos que recebe. Os prefixos que recebe antes de colocá-los na tabela BGP, na verdade. Cada um que recebe do peer por uma mensagem BGP, vê qual é o estado de validação. Se for válido esse estado, então temos um match. O match permit 10, que é a primeira entrada do RootMap. Então, coloca Local Preferences 200, se for o caso. Depois, com os prefixos que recebe como not found, o que ele faz? Coloca Local Preferences 100. E aí termina o RootMap. O que acontece com os prefixos que recebe como inválidos? Fazem o match permit 10, não, porque não são válidos. E o permit 20, não, porque não são not found. Então, o que acontece nesses casos? São descartados, não há match com o RootMap. Não é descartado, não se aplica, então é descartado. O que faz esse RootMap? Descarta os prefixos inválidos. Coloca Local Preferences 100 para os not founds ou desconhecidos. E hoje, Local Preferences passa a 200. Colocar em 100 ou nem tocar o Local Preferences é a mesma coisa. Porque Local Preferences 100 é o por padrão. Local Preferences por padrão. Ou por determinado. Essa é a razão pela qual este prefixo que a Silvia estava publicando, que é mais específico que o original, como tem o estado inválido e não faz match com nenhuma das linhas de opções do RootMap, então ele é descartado. Qual é o que termina sendo instalado? Então, na tabela PKI com o permito válido. O original, mesmo sendo menos específico, é instalado porque o outro foi descartado. Então, o efeito que este tem é filtrar todos os prefixos inválidos. Fazendo isso, eu deixo a tabela BGP limpa de prefixos inválidos e, neste tipo de ataque, então, eu estou conseguindo mitigá-los. Alguém poderia dizer? Maravilhoso o que você fez. Bom, você vê aí, mas só um instantinho. Vou esclarecer uma coisa antes. Porque tem uma pergunta que aparece sempre. O que acontece se alguém cria um ROA? Imaginem que vocês instalam um validador RPKI, conectam um router, tem estado de validação, não filtraram nada, está tudo bem. Alguém diz, vamos dar um passo mais e vamos começar a filtrar e descartar os prefixos inválidos, tudo ótimo, até que alguém, não por um ataque, mas porque fez as coisas mal na parte operacional, o ROA, por exemplo, caduca e se esquecem de gerar um novo ROA, se esquecem de renová-lo. Todos os prefixos passam a ser, então, inválidos. Isso é um ataque? Não. Se eu uso esses prefixos inválidos, as coisas vão funcionar normalmente, novamente, porque os ROAs se caducaram, não foram renovados, mas, bom, ficaram inválidos e os prefixos também ficaram inválidos, mas não eram nenhum ataque. E eu estou descartando tudo. Aí você diz assim, ah, isso é culpa da RPKI? Há alguma maneira de fazer um filtro, mas resolver nesses casos? Sim, há uma maneira de configurar esses filtros, de forma que este caso, em condições normais, sob ataque, continua infiltrando. Mas se for um problema do ROA, se não for um ataque, não vai fazer nada e possa ser usado, mesmo sendo inválido. Isso é como tudo. Muitas maneiras de fazer isso. O que eu pensei... Claro, uma terceira opção de Root Map, outro match, que faça match com os inválidos e coloquei Local Preference 50. É baixa Local Preference 50. Eu não estaria descartando os inválidos, mas injetando-os na tabela BGP com menor Local Preference. Com Local Preference 50, vamos dizer. Então, deveríamos ver a questão... Só um pouquinho que vou pensar. Nesse caso, tem uma questão de especificidade. Se alguém me gerar um prefixo mais específico, poderia haver um problema. Mas se alguém criar um prefixo com a mesma especificidade que eu permito no ROA, então vocês verão como o inválido tem Local Preference 50. E o válido tem Local Preference 200, sempre vai se instalar na tabela de rotas. O que... A tabela de rotas vai usar o caminho válido com Local Preference mais alto. Quando tem dois com diferente Local Preference, usa sempre o mais alto. Se não houver nenhum válido, porque todos se tornam inválidos por um erro, todos vão ter Local Preference 50 e nenhum com Local Preference 200. Se todos tiverem Local Preference 50 e nenhum com 200, não acontece nada. Vão usar todos os que tenham 50. Então, nesse caso, mesmo que alguém faça um erro e todos os prefixos fiquem invalidados, o que vai acontecer é que ao invés de ter Local Preference 200, vai ter Local Preference 50. Não teremos Local Preference 200 e vão continuar usando. Então, os filtros funcionam para um ataque e também funcionam no caso de um erro pela autoridade. São absômios. Nico, temos só cinco minutos. Vou deixar de compartilhar e vamos ver o que aconteceu com o MTR, que mitigamos o ataque. Vocês vão para o cliente, cliquem no R para fazer Refresh e vejam o que aconteceu. Foi consertado? Eles clicaram no R. O que foi que aconteceu? É tudo mentira. Tudo que a gente falou era mentira. Não. O que estamos percebendo aqui continua aí. O MTR em 3. Agora, queremos que prestem atenção. Que vão tirar o sequestro. E desde o Routor New, que é o de 7502. Só um pouquinho, antes de tirar o sequestro. Eu tenho uma pergunta para todos. Se falamos que mitigamos, porque foi que não mitigamos. Use o microfone, por gentileza. Imagino que... Porque mitigamos depois que entrou na tabela de roteamento. Não, a tabela se atualiza dinamicamente. Se alguma coisa mudar em poucos segundos, muda a tabela de roteamento. O máximo, 30 segundos. Em 30 segundos, antes do coffee break, tinha que ter sido atualizado. Deveria ter se resolvido. Volto a perguntar. Se eu estou olhando no router, o estado é válido? O ataque foi mitigado? Por que os pacotes continuam indo para o local errado? Quem pode explicá-lo? Não há nenhum erro, só que estou esquecendo de uma coisa bem importante. Uma das mais importantes lições de rípe. Talvez porque ele falou muito baixinho. Não. Não está na tabela MGP. Foi descartado, desculpe, antes de entrar na tabela MGP. Pode ser que tenha que rotear na borda? Não. Vamos continuar vendo. Aqui tínhamos que dar os dois. Se alguém falar corretamente, vai ganhar esse prêmio. O IP foi configurado no interface na rede local. Não porque tem seu router, é só num router diferente que está conectado pelo router central. Também não. Vamos lembrar que estou sequestrando. Entraram os filtros. Não era válido. Agora parece ser válido, mas o MTR continua do mesmo jeito. O que foi que aconteceu? Este é um problema real de redes que têm torturado administradores de rede por muito tempo. Então, quando saibam a solução, todos os administradores de rede vão bater a cabeça no chão. Mas, por que o router com o router com o que estamos fazendo a sessão MGP não está fazendo conflito com a RPKI? Exatamente. 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 Desculpe que não ouvi tudo direito. Tinha que te dar todos os dois. Excelente a sua resposta. Excelente a sua resposta. O que ele falou, que eu vou rever, não se sintam mal. É muito óbvio depois que alguém fala, mas até que alguém fala é uma coisa que quase ninguém percebe. Então, o que está acontecendo aqui foi que ele falou rapidamente para passar para a próxima parte do laboratório. Nós aplicamos o filtro. Cada um de nós colocamos um router. O router mitigou o ataque, mas quando eu encaminho, porque faço um MTR, as informações passam por meu router, que encaminha corretamente, porque foi mitigado, e vai para onde? Para o router central de pontos de troca de tráfego, que age de forma independente. E o router central vai ver a mesma coisa que ver meu router, mas se eu não aplico o RPKI também no router central, que encaminha mal, não é meu router. É o próximo salto. Então, ele não vai conseguir encaminhar e o ataque persiste. Então, a moral da história é, para que o RPKI funcione, todo o caminho pelo qual passa o ataque tem que ter implementado os filtros. Não é suficiente como implementá-los em um único filtro. Então, para mitigar o MTR, o que temos que fazer é entrar no router central também e aplicar o filtro. Entrar no router central, desculpe, eu chego nesse ponto, aplicar o RPKI, vou fazer rapidinho para que vocês visualizem. Vou ter que mudar a tela de compartilhamento. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Agora seguindo o router. O que eu vou fazer é aplicar o filtro de RPKI no router de borda. O que eu vou fazer é aplicar o GSP, conectando com o router de Silvia, do Grupo 2, que este aqui. só um pouquinho em vez de permitir a Silvia publicar tudo, vou colocar o filtro aqui R, PKM então agora com R fazemos um refresh o que vocês vão visualizar? melhorou? resolveu? ainda não resolveu? tem que aguardar que se propague deveria ter resolvido parece que não aplicou eu achei que eu tinha aplicado mas parece que não só um pouquinho porque eu não configurei direito muito obrigado Agora sim, eu tinha aplicado mal o filtro, me desculpe. Agora sim, clicam no R e vão ver o ataque mitigado, porque o filtro R para cair foi aplicado no router de vocês e no router central. Bom, vamos para a segunda parte do tutorial. Vamos ver o que é automação e depois vamos aplicá-lo no router. A pergunta é quem usa automação, alguma ferramenta de automação? Alguém usa telemetria? Em vez de usar CLMP, mais evoluído, com outros protocolos. Então não são muitos, portanto, essa introdução vai ser útil. Vou avançar rápido, porque temos apenas 40 minutos. O Nico não me deixou muito tempo. 50 minutos falou o Nico. Me deu um pouquinho mais. Bom, o que a gente vai ver de automação são ferramentas que são gestores de configuração. Eles são conhecidos como DevTools ou DevOpsTools, que são ferramentas para operadores, os DevOps. E depois são usados para DevOpsTools e são usados para configurações e nas redes. Em geral, permitem fazer implementações fáceis e simples, de uma forma simples de implementação. Em parte, são o que se chama de entrega contínua e de integração contínua. Aqui temos algumas ferramentas que são usadas para o que é automação, que são Chassal, Chefs, Jenkins, Abed, Cefendim e muitas mais. Não está aparecendo. Estão visualizando agora sim. Bom, foi o que eu referia antes, as ferramentas para os DevOps, para o gestor de configuração. Entre elas, essas são algumas das mais conhecidas. Nós, para simplificar para nosso laboratório, vamos usar o Ansible. Mas é uma ferramenta muito usada e tem bastante aplicação. As demais também são válidas. Existem novas, aliás, para configuração e gestão de configuração de equipamentos. Um breve resumo. Por exemplo, se compararmos três, das que acabamos de ver, varia a linguagem de implementação. Umas usam Python, outras usam Ruby. O formato das configurações, vamos ver que tem o que são arquivos YAML, o Ansible. O que tem de interessante da aprendizagem é que Ansible parece complicada, mas é bastante simples. E depois, cada ferramenta tem sua complexidade, mas também o escopo dela, que pode ter mais potência para atingir os objetivos. Em geral, são usados o que é o que chamam de maestro, a gente. E o Ansible não precisa. É no nó principal e atua sobre os nós que queremos trabalhar. E usa também o SSH e tem métodos para usar o NET e CONF. Um diagrama, o Ansible desenvolvido pela Red Hat, que tem uma ferramenta própria que se chama Tower. E o Ansible ficou com uma coisa de código aberto, mas é mantido por um grupo de desenvolvedores. E daqui a pouco, vamos ver que tem uma comunidade de desenvolvedores de Ansible. É um sistema do qual temos que conhecer alguns elementos. O inventário, que é onde a gente distribui as máquinas, os hosts, os polos que queremos, ou dispositivos que queremos administrar. Depois temos os módulos, que cada um é um pedaço de código que vai ter que interpretar contra quem vai se comunicar. Tipo de equipamento. Depois temos os plugins que vão enriquecer o que vamos fazer. E os APIs, que é uma coisa nova que posso usar para fazer para o dispositivo, para mudar a configuração do dispositivo. Então, os componentes, o que vamos ver hoje é o Ansible, e vocês vão usar do FLA, onde rodaram o MRT, MTR, desculpe, para o router. Esses componentes são três, o nó de controle, o nó administrado, que vai ser o do router, e o do inventário, que no nosso caso, vai ser apenas um equipamento, que é o router. Isso pode ser usado em vários equipamentos, por exemplo, pode-se declarar grupos de dispositivos, e cada grupo, para cada grupo, posso ter uma plantilha e aplicar uma configuração, ou os parâmetros de configuração. Se eu tivesse, por exemplo, um router MicroTrick e um router Cisco, posso fazer dois grupos e aplicar cada um para a sua configuração correspondente, as mudanças que não são iguais. Poderia ter um terceiro grupo, que fosse Juniper, também para equipamentos de última milha. Vou passar isso muito rápido. Os artefatos no Ansible são as coisas que nós temos. Entre elas, temos playbooks, tarefas, variáveis, módulos, coleções e templates. Esta é uma parte de tudo que o Ansible tem. Nós vamos nos concentrar nisso para começar. A primeira coisa é o playbook. Talvez eu vou muito rápido para a equipe de tradução. A primeira coisa é o playbook. Aqui é onde tudo começa. O que fazemos é declarar aqui, declaramos as principais tarefas que queremos executar. Depois do playbook, temos variáveis, podemos definir o que incluem outras tarefas, etc. A parte principal é o playbook, onde vamos trabalhar. As tarefas serão o que o Ansible vai executar. Então, uma tarefa seria instalar um pacote de software. Outra bem simples também seria criar ou copiar um arquivo de configuração. Há outras mais complexas, por exemplo, fazer uma implementação de uma infraestrutura completa em um provedor. Aqui simplificamos um pouco para explicar o que é uma tarefa. Vejam do lado esquerdo, vocês têm um nome para a tarefa. O que vem depois é o módulo que eu vou usar. Então, o Ansible já tem muitos módulos com muitos comandos que normalmente usamos, seja para configurar, seja para instalar. Aqui vemos como se instala um pacote no Linux. Vamos usar o módulo apt, acho que hoje usaram para instalar a biblioteca. E dizemos que este módulo que queremos instalar, dizemos, por exemplo, no caso, queremos instalar Apache 2. E a última versão, já na hora, na parte do estado. Isto equivale a fazer apt e instalar Apache 2 em qualquer sistema, em qualquer Linux. Nesta tarefa, parece ser mais complexo a tarefa em si do Ansible, que é o comando ao qual estamos acostumados. Algo parecido, eu posso fazer também com apt, mas com variações. Por exemplo, cada módulo de Ansible suporta a maioria das opções que tem um comando. O equivalente a este módulo pode ser BPKG menos C, por exemplo, BPKG menos I, TMP, meu pacote, .deb, mypackage. As variáveis, o que fazem? Bom, vocês podem usar variáveis que podem ser usadas enquanto a tarefa é executada. Posso, por exemplo, gerar templates dinâmicos e vão me dar mais variáveis. Há dois tipos, uma chamada fax e outra chamada variáveis mágicas, próprias do Ansible. O que eu faço com fax? Por exemplo, eu posso entrevistar uma equipe e trazer um equipamento e ver o que está rodando neste equipamento. Portanto, por exemplo, um Juniper, que tem uma determinada versão do sistema operacional. A mesma coisa se for um servidor, um Linux, um Debian 2. Então, com base nessa variável, enquanto vou executando a tarefa, posso ir para os templates e executar um pedaço que corresponde ao Debian ou que corresponde ao Router. Os módulos. O que eu dizia agora há pouco. Temos módulos oficiais, que são os mantidos por Ansible, que são os que são rapidamente corrigidos. Se há um erro, se cria uma nova versão. Depois temos os módulos extras, que são os dados pela comunidade. Vocês podem desenvolver algo em Ansible e colocá-lo à disposição da comunidade. Como toda a contribuição que fazemos, se há algum problema ou erro, leva mais tempo para fazer a atualização desse módulo. Não vou me deter muito nos módulos, mas a parte importante é a parte importante. O que se faz é no rosto principal, se expande esse módulo e se executa a tarefa no destino. Cada equipamento tem um monte de módulos. Aqui estão os fornecidos pela Cisco. Então, por exemplo, se eu tenho um Firewall, eu posso usar o Cisco.assi, ou .assa. Se eu tenho um IOS, eu tenho o Cisco IOS. Se eu tenho um NXOS, eu uso esse outro Cisco. Por quê? Porque os equipamentos, as configurações dos equipamentos não são iguais. Os comandos para configurar também não são iguais. Cada um desses módulos aponta no sentido de interagir com esse equipamento. Galaxy é o lugar onde conseguimos fazer a contribuição dos módulos que a comunidade mantém ou pode ser baixada no módulo para usá-lo. Aqui vocês têm um site. Em geral, quando fazemos desenvolvimento de Ansible, temos que falar de criar um papel, uma função, dar uma indicação e dar um formato àquilo que eu vou carregar ou que eu vou compartilhar. Aqui, por exemplo, temos uma busca ou pesquisa. E aqui estamos procurando os módulos que servem para FRR Routing, que é aquele que usamos no laboratório. Temos sete módulos, então, que pessoas diferentes enviaram para interagir com esse equipamento, com esse FRR. Vocês vão ver que alguns estão mais dedicados a firewall, a firewalls, por exemplo, outros servem para outras coisas, mas a contribuição da comunidade é importante. Finalmente, os templates é o que eu posso gerar à medida que a tarefa vai sendo executada. Posso modificar um template com as variáveis obtidas e daí posso gerar uma configuração que aplicarei. Usam um formato chamado Jinja 2, vocês talvez conheçam. Vocês vão ter isso, tudo vai estar disponível online. Vocês podem revisar com o tempo cada módulo que vamos ver agora. E numa das tarefas que executamos, vocês vão ver que estamos executando um template. Quais são os primeiros passos? Ansible. Instalar o Ansible. Pode ser por Python. Tenho que copiar, se eu vou usar em outras máquinas, eu tenho que copiar a minha chave pública nessas máquinas para que depois, quando eu me conectar, na hora de conseguir o shell, eu não me peça um password, ou seja, uma senha e eu posso executar o comando que devo instalar. Em geral, eu devo usar um usuário que tenha uma permissão para poder instalar pacotes no router. Aqui temos três slides curtinhos que falam sobre o estado atual da automação. Temos uma lista de coisas que eu gostaria de comentar. Além do Ansible e de usar o shell, também temos outros protocolos. O que estamos falando esta tarde é que os fabricantes, os routers, usam esses protocolos para que possamos configurar os equipamentos, não já no console ou no cliente que usa Ansible, e fazer as modificações. Entre eles, a IETF chegou a um acordo de respeitar uma só coisa, que é o modelo do dado, ou seja, quer especificar uma configuração ou saber como entrevistar um equipamento, eu tenho que ter um modelo de dados que está escrito em Yang. Depois, usamos protocolos, cada um vai usar um protocolo para se conectar. Alguns usam Netcom, outros Redcom, outros GNMI e outros processos GNMI. Outros usam XML para estabelecer a informação do protocolo, outros usam variantes disso. Depois, posso usar também no nível de conexão, posso usar HTTPS ou GRPC, que seria o do Google. O transporte, também aqui temos o do shell, HTTP. Depois, temos toda uma tendência na linguagem de programação, os que desenvolvem isto, por exemplo, em Python, C++, Python, outros que são bastante usados, outras linguagens bastante usadas. Depois, há aplicações Ansible. Bom, uma delas também temos para Mico, NetMico, NetPalm, outro que se chama PIEP, que é do Juniper, na Palm. Há também administradores de configuração que podem... Bom, e muitos desses programas são pagos, ou seja, são feitos pelos seus fabricantes, mas tem outros que são muito bons e que podem ser usados, por exemplo, o CISREPO, que é da CESNET, uma organização que desenvolve software de muito boa qualidade. Por último, o que o CISC propõe para fazer telemetria? Alguma coisa parecida com o que vimos há pouco. Modelos, onde se desenvolve a linguagem do modelo, protocolo de transporte, a codificação, o tipo de protocolo usado para entrevistá-lo. Pode ser GRPC, pode ser NetConf. São protocolos usados para telemetria. Vocês vão ver que com telemetria, vocês podem gerar um canal. E ao contrário do tradicional, onde trazemos os dados e temos determinado a cada tanto tempo, por exemplo, a cada cinco minutos, nós criamos esse canal. Isso gera um string. Então, é o contrário. O equipamento vai nos permitir captar, vai emitir informações continuamente e nós vamos poder coletá-la num coletor. Bom, eu fui bastante rápido, mas não temos muito tempo. Vamos começar, então, com a prática. Só um estantinho. Ah, fio, é isso. Muito bem. Vamos entrar nesta URL. Vocês têm aqui a URL. www.github.com.br 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 Todos já têm? Já estão prontos? Aqui aparece detalhadamente tudo que vocês viram e aquilo que vocês podem implementar nos dois laboratórios, do anterior e deste. E agora vamos entrar no último link que diz Guia da Prática de Automação com Ansible e BGP-Q4. Muito bem. Continuamos com o mesmo modelo que já vimos. E vamos chegar até o ponto de instalar coleções de Ansible. Como vamos usar a coleção e os módulos do Cisco.ios? Vou executar o comando dentro do SELIC que vocês têm. O comando Ansible Galaxy Collection Install Cisco.ios Eu não faço porque eu já instalei. Conseguiram todos entrar no guia do Ansible? Ou alguém precisa de ajuda? E aí Por gentileza, levantem a mão se não conseguiram instalar. Todos conseguiram instalar a coleção? Perfeito. Então vamos em frente. O segundo passo é que vocês têm que clonar o repositório, onde tem todas as tarefas, os playbooks... E se vocês fazem o comando git clone, como está assinalado, vai trazer todas as informações que tem no Ansible. O terceiro passo é ir no laboratório, dentro do laboratório. Então tem que ir para o diretório que está assinalado ali. E está aqui... E agora não vamos entrar em muitos detalhes, mas pode executar um tree Ansible e ver os componentes desse diretório que vamos usar, que é o Ansible. Estão muito rápido, se está bem para todos. Agora, este passo a gente não vai fazer. E para que não demore tanto, o que podem fazer é um cut. Ficam no diretório, se bom. E aí podem fazer um cut do arquivo playbook.yml. E aí vocês vão ver que o playbook é onde estão as tarefas principais. Tem diferentes tarefas. Tarefas 0, 1, 2, 3, 4, até a 9. Muito bem. Agora, é preciso modificar o artigo host, que tem o X. Então vocês têm que substituir o X por seu grupo. Alguém precisa de ajuda? São muito aplicados. Muito bem, mano. Continuamos. O que vão fazer é que tem um arquivo que são definidas as variáveis. E aí vocês vão ver, por exemplo, que tipo de conexão vamos usar. Que tipo de network OS vamos usar. O usuário. E aqui temos password e tem vários X. Aí nesses X, se vocês verificarem no papel que a gente entregou, no final tem uma senha. É a última coluna. Essa é a senha ou password que vocês têm que inserir ali. Vou lhes dar uns minutos para poder fazê-lo. Para escrevê-lo bem, copiá-lo do papel, não é tão simples. E no mesmo arquivo, um pouco mais embaixo, é preciso substituir o SN, como fizeram hoje, onde tem os X. E a identificação do router é o grupo, sem os X, trocando os X, é o grupo. No SN, precisam pôr. Se tem o grupo 8, tem que colocar 65.008. Se for o grupo 24, 65.024. E no X, o identificador do router, também tem que colocar o número do grupo. 8, 24, seja lá o grupo que for que vocês têm. E no X, o identificador do router, também tem que colocar o número do grupo. Então, repito. Repito. Vocês, nesse arquivo de variáveis, têm que substituir o password ou a senha com o que a gente entregou no papel, com o que entregamos na coluna. Depois, tem que substituir o sistema autônomo, o número com o grupo, e o mesmo com o identificador de MyRouterIU. MyRouterIU. Estamos prontos? Então, vamos começar. O que vamos fazer são diferentes tarefas automatizadas. E depois, no final, vamos ver até onde conseguimos chegar. E aí, vocês podem ir fazendo suas perguntas. E vamos ver até onde conseguimos avançar para fazer a mesma coisa que até agora, com mais uma coisa com RPKI, RER. Então, a primeira tarefa que vamos fazer é esta. Vamos primeiro ao Router. E executamos, show run. Como podemos observar, temos a configuração que deixamos, depois de fazer a prática de RPKI. Então, agora voltamos ao console. E vamos executar o primeiro comando, que é... Ansible Playbook, menos um host, menos t, t0. E falamos quem é o Playbook, o arquivo de onde vou começar as tarefas. Vou copiar esta parte. Vou colar aqui. E rodá-lo. E aí, a primeira tarefa do Ansible. E aqui vai deixar o Router na situação onde começamos hoje. O que vocês vão visualizar aí são quais coisas vão mudar, o que foi que alterou. E toda vez que a gente executar a tarefa, toda vez que a gente executar cada tarefa, vai fazer que eu salve a configuração anterior. Então, aqui eu tenho várias. Essa só vai ser a primeira. Dessa diretoria, desse diretório que chama de backup. Vão encontrar muitas configurações. E vocês deveriam ter uma configuração ou duas. Numa, vou salvar o estado quando entrou. E a outra vai guardando o estado no qual ficou. Então, aí tem uma forma de trabalhar. Onde podem se salvar configurações na medida em que são modificadas. E se ocorrer algum erro, então podem voltar para a anterior. Como não temos tanto tempo, então agora vamos ver como ficou o Router Show Run. E está como no início. Só as interfaces. Já não ficou nada do que fizemos, nem de RPKI, nem de BGP, nem de algum roadmap aplicado depois. Então, o que vamos fazer agora, devido ao tempo, vamos aplicar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, vamos colocar a tarefa T1, T2, T3, T4, T5. Isso vai ficar até quando, Nico? O laboratório vai ficar habilitado até quando? Pelo menos até quarta. Então, se ficar algum pendente aqui, poderão visualizá-lo, estará habilitado. Levem seu papelzinho por via das dúvidas. E nós também vamos estar a semana toda. Podem fazer as perguntas que tiverem sobre esses assuntos que estamos vendo hoje. Então, o que vamos fazer com todas essas tarefas? A mesma coisa que fizemos hoje com o Copy e Paste, só que o Ansible vai fazer sozinho, porque estão declaradas nos arquivos de tarefas. Vamos aplicá-las e depois visualizar algum específico. Vamos dar Enter. Vai fazer cada uma das tarefas. Vamos ver que aí está criando os Prefix List. Antes, criou o validador de RPKI. Agora está criando os Roadmaps que fizemos à mão. E vai fazendo cada uma das tarefas que fomos realizando hoje no desenvolvimento e na configuração do router. Então, por exemplo, vamos ver a tarefa 1. Neste caso, o que essa tarefa faz, como eu assinalava, declarar no módulo que vamos usar, damos um nome, declaramos o módulo que queremos usar, e neste caso, usamos o FRR como se fosse um console. Então, aplicamos, por exemplo, o intervalo de tempo que vocês fizeram hoje e os dois validadores, a porta de cada validador que pegamos como variáveis. E nessas variáveis estão no arquivo que vocês têm aí, que vai se chamar iOS. Então, tem o RPKI caixa 1, é o validador 1 com o IP que acabava em .70, e a segunda com .71. Podia acontecer que eu tenha dois validadores, mais que um esteja agindo na porta 323, outro numa outra porta. Então, eu vou defini-lo aí e já vai ser criado. Então, o que vamos fazer agora é o seguinte. No período da manhã, no tutorial ministrado por Erika e Guigermo, conseguiram ver um monte de conceitos de RPKI e também viram do IRR. O que vamos fazer é ver como aplicamos IRR ao nosso router. Então, vamos começar verificando quais objetos estão definidos no IRR do LACNIC para o que é a declaração dos objetos do LACNOG. Então, vamos rodar o próximo comando. Para quem quiser executá-lo, vou colocá-lo ali. É ruiz, espaço menos H, isto é, o host que for usar, é IRR.LACNIC.NET. Depois temos uma coisa que não é tão simples, é uma barra com o ponto de exclamação e o owner. Nós já temos este dado, sabemos que o owner está definido neste nome. Então, o que queremos visualizar aí? Neste caso, vamos ver os diferentes objetos definidos. Vamos ver, por exemplo, o objeto Route 6, que tem um dos endereços que vimos hoje, 2803-9910-2.2.32. E este barra 32 também está no barra 33. e este barra 33 está definido em 2 barras 34. Temos aqui outro objeto Route 6 com o endereço 8.000. Este foi o que vimos hoje, concretamente. e o endereço que a Silvia sequestrou era um barra 48. Era mais específico. Aqui temos outro barra 34. Não vamos entrar em detalhes. Está definido o sistema autônomo, a S64-35. Eu quero chegar nos a S7. os que estão definidos são os que criamos para o laboratório. Um deles é o que vem aqui, a S traço lab RPKI permitidos 1. E o segundo, que é o que vamos usar agora, nós, a S 154, 5, 6, 4, 3, 5, a S lab RPKI privado tutores. Nesse, vemos os membros que usamos, os AS membros deste AS7 com os quais vamos interagir. Temos de 65.000 a 65.005 que são os que os tutores usamos. se quisesse ver isto de uma forma mais específica, conhecendo o tag que esse AS7 tem, nós executamos o RUIS. Fazemos a mesma coisa com esse nome o AS 64135 dos privados e obtém os mesmos AS membros deste AS7. O que podemos fazer? Depois que temos este AS7, vamos ver como podemos gerar os nossos filtros. vamos executar. Vamos usar uma ferramenta que vimos no laboratório, BGPQ4. Indicamos, nesse caso, o que nós queremos trazer. Queremos trazer este nome de AS7. A partir deste nome, criaremos uma lista que será chamada a ASPathPermitList. Com esses dados, geramos os filtros que vamos colocar no nosso router. Até aqui, tudo bem? consultamos no IRR quais são os membros de um AS7. E aqui, a partir disso, geramos os AS4 que vamos aplicar. Neste caso, vamos nos guiar por isto. Diz que os membros, ou seja, vou permitir estabelecer o Peering e vou aceitar a informação desses ASPath que estão como membros definidos no meu AS7. O que vamos fazer aqui é automatizar tudo o que fizemos aqui. Então, vamos rodar. Fica mais claro se primeiro vemos. Vamos fazer a tarefa 6. Até agora, fizemos de 1 a 5. O router voltou ao estado que estava antes. Talvez não verificamos isso. Mas, simplesmente, podemos colocar aqui show run e confiamos que a automação faz tudo por nós. E agora, podemos colocar show BGP que seria BGP6 e PB6. Nico me deu mais rotas, mas não importa. agora tenho 57. Vamos torcer para que saia. A tarefa que vemos aqui vai executar num shell o que nós executamos agora, um BGPQ4 que vai trazer a informação, vai criar os ASPaths, mas temos um problema aqui. BGPQ4 não gera bem os ASPaths para FRR. Então, o que fazemos aí é uma mudança e passamos de IP a um S7 ou SPaths, perdão, que vai realmente usar esse RRF. Aqui usamos uma expressão regular e substituímos onde diz IP por BGP. com isso já completamos então a tarefa. Até agora temos 57 rotas por BGP e o que vamos fazer agora é voltar aos comandos e vamos executar a tarefa T6. então aqui vai gerar os ASPaths. Aí terminou. continuamos tendo todas as rotas porque ainda não aplicamos isso num roadmap. Enquanto a Silvia vai voltar a sequestrar para voltar ao caso anterior e deveria aparecer uma rota válida. Alguém tem alguma pergunta? aí a Silvia voltou a fazer o sequestro e apareceu novamente a rota inválida. Apareceu o barra 48 dois pontos barra 48. agora vamos aplicar a tarefa 7 filtrar por IRR voltamos ao router voltamos ao router 60.000 65.000 a 65.005 a maioria das rotas que recebíamos não não são originadas por esses sistemas por esses ASs então só resta uma rota esta é válida porque de 65.002 está dentro então do AS7 dos membros do AS7 que nós usamos para criar o filtro agora então vem a pergunta nós aplicamos um filtro de IRR e eliminamos mais do que nada para que vocês vejam eu quis filtrar tudo que se origina dos membros desse AS7 e já fez isso então foi feito só deixou uma rota que tem origem nos 65.000 essa rota é inválida a pergunta é por que é inválida e o que está acontecendo você já ganhou um vai ganhar dois vamos deixar que vamos ver se outra pessoa ganha desta vez a chave está na configuração do router porque nos acostumamos nos acostumamos a automação e bom agora fica faltando alguma coisa vocês tem que dar uma olhada na configuração do router e ver o que pode estar acontecendo nós aplicamos agora pouco um roadmap e foi usado para filtrar filtrar os ASN e se vamos dar uma olhada lá embaixo ou mais em cima ainda não aparece sim apareceu aqui é um roadmap que faz um match um ASPATH permit list e esse ASPATH foi construído sobre BGPQ4 e aparece aqui com os filtros que geramos até aqui tudo bem está cumprindo mas por que aparece essa rota não estamos ouvindo precisa ir ao microfone temos que mudar o roadmap para RPKI está filtrando por AS mas o AS está dentro da lista mas falta que o RPKI mude sim mas se eu colocar o filtro do RPKI não vou filtrar pelo IRR vocês vocês estão aí faltam unir os dois os dois roadmap mas o que que eu posso fazer nesse roadmap acrescentar a validação por SN muito bem é isso mesmo vem pelo prêmio exatamente nós agora aplicamos um filtro deixamos de filtrar por RPKI fizemos um filtro por AS e PAF mas nos esquecemos do RPKI então para terminar vamos voltar ao nosso nosso console e o que vamos fazer na tarefa 8 vamos gerar vamos olhar primeiro antes esta tarefa o que ela faz o ganhador do prêmio ganhador número 3 mas não sabemos o nome ele disse que era preciso acrescentar no mesmo roadmap os dois filtros o que faz o SPAC e o RPKI válido então o que nós fazemos na tarefa 8 é gerar esse roadmap que vocês estão vendo aqui depois na nova a tarefa vamos aplicá-lo aqui vamos então executar a tarefa 8 e agora vemos que mudaram os roadmaps e temos dois marches fazemos por SPAC e por RPKI válido então se voltamos ao router e olhamos ainda não acontece nada porque não aplicamos isso porque continua estando válido o permit então vamos voltar a aplicar o RPKI no roadmap mas agora com as duas opções de filtragem aplicamos a tarefa 9 que simplesmente modifica essa linha no router e agora verificamos e agora então o modo de demonstração que estamos fazendo é eliminar pelo IRR rotas que não estão originadas ou não são anunciadas por nossos membros do S7 por outro lado estamos filtrando o RPKI então temos que aplicar as duas coisas as duas tecnologias aqui dizem que eu passei 3 minutos e 42 segundos da hora mas tudo bem alguma pergunta como também o Colo disse vocês podem ficar para fazer o trabalho se essa parte ficou se foi muito rápida nós deixamos o laboratório até o final da semana para que vocês possam ir experimentando testando e configurando sempre deixamos o Colo com pouco tempo desculpe Colo não esperamos que vocês tenham gostado se não também vamos estar por perto para qualquer dúvida vamos ter uma sessão para esclarecer qualquer dúvida junto com o Ticho e com a Erika Vega muito obrigado muito obrigado por estarem conosco até essa hora agradecemos então todos os instrutores e vocês por estarem aqui conosco até agora tanto vocês como os que estão acompanhando nos acompanhando remotamente agora às 18h30 é o Coquetel de Boas-Vindas que é no Hotel Bourbon aqui do lado estão todos convidados ao Coquetel podem ir com as camisetas de futebol que eles quiserem os que estão hospedados pela zona na zona hoteleira vão ter transporte de volta a partir das nove horas para os seus hotéis nós nos voltamos a encontrar amanhã a partir das nove horas hora local ou 13 UTC para os que estão no Zoom amanhã é a abertura do evento e temos muitas atividades interessantes temos o painel conectando o país mediterrâneo aqui no Alejandro Escobar sessões do LACNOG e outras atividades mais muito obrigado a todos a gente se vê amanhã ou se vê bem breve aplausos Obrigado. Obrigado.